Hoje, o prefeito Firmino Filho foi questionado lá pelos jornalistas também, Elivaldo Barbosa, a respeito de política, de quando vai sair uma definição sobre candidatura para o ano que vem, e o prefeito Firmino Filho voltou a dizer que só no ano que vem, Elivaldo. É, realmente o prefeito tem mantido esse discurso de não revelar o nome, apenas está analisando os diversos cenários que poderão estar relacionados à sua sucessão em 2020. Agora, João Alson, no Ninho Tucana, a gente percebe que a tendência aí deste final de ano, início de janeiro, é que essa discussão venha a se afunilar. Mesmo que não se decida ainda este ano, no comecinho de 2020, mas as circunstâncias já empurram o PSDB para buscar um perfil que mais se adeque à sucessão do prefeito Firmino Filho já no início do ano eleitoral. Para acelerar, então, Elivaldo, esse processo, o partido não para. Nós estamos aqui ao lado do vereador Edson Mello, que é presidente do Diretório Municipal do PSDB, e vai trazer mais informações para nós sobre essa movimentação. Presidente, vereador Edson Mello, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde para o senhor. O PSDB não pode parar, apesar da não definição do nome para a disputa da prefeitura, né? Olha, o prefeito está muito focado com relação à gestão dele na frente do município, que, inclusive, a gestão dele é que vai ser o modelo que vai gerar o discurso do partido na eleição municipal. Vai focar, simplesmente, no que o prefeito está fazendo, o que poderia fazer ainda melhor, mas, em cima de tudo, em cima da gestão. O prefeito Firmino está certo com relação a essa não precipitação. Eu acho que isso não é bom para ele próprio, como gestor, e não é bom para a cidade. Eu acho que esse ano ainda é continuar administrando, fazendo obras, planejando e inaugurando obras, que, inclusive, tem muita coisa ainda a ser inaugurada. E eu acredito que essa ansiedade de muitos é natural, mas eu quero só aqui fazer uma lembrança. O PSDB, em 1996, quando era prefeito, o doutor Francisco Gerardo, também lançou candidato no ano da eleição e não tinha candidato a prefeito com um nome tão consolidado politicamente. Foi quando apareceu da equipe técnica o Firmino, que era secretário de Finanças, diga-se de passagem, uma secretaria que cobra, importa, saiu como candidato, ganhou a eleição. Foi, ganhou, fez uma boa gestão, foi reeleito. Quando chegou no seu, já no término do seu segundo mandato, nós passamos por esse mesmo problema. Nós não tínhamos candidato natural, mas foi feita pesquisa e chegou ao nome do doutor Silvio Mendes, que era um médico, conhecido, a Teresina é só no meio médico, não conhecido pela população, era um gestor da área de saúde e foi escolhido, ganhou a eleição, administrou a Teresina bem duas vezes, foi eleito, reeleito. Então, por que nós não chegaremos nessa situação neste ano de 2020? O senhor está dizendo que a receita vai ser, vão utilizar a mesma receita de novo, vai vir das pastas da própria prefeitura o nome para a disputa? Olha, eu quero dizer o seguinte, eu como presidente do diretório municipal e mais o vereador Samuel, o vereador Venâncio e o presidente do diretório regional e o deputado Luciano Nunes, nós estamos incumbidos de organizar a chapa de candidatos para vereador. Com relação à chapa de prefeito, vice-prefeito, quem está coordenando é o prefeito Firmino Filho, ele está coordenando, de que forma ele está coordenando esse trabalho? Ele está ouvindo, ouvindo a população, ouvindo os aliados políticos e também fazendo aquelas pesquisas que ele gosta de fazer, pesquisas qualitativas, para que a população indique o perfil do candidato ideal. Isso aí ele está incumbido, eu não gostaria nem de estar na responsabilidade dele de indicar um candidato, porque eu digo sempre para o prefeito Firmino que nós temos excelentes nomes para ser prefeito, para ser gestor, mas nós temos que ter também um nome bom para ganhar a eleição, não só para ser um bom prefeito futuro, mas para ganhar a eleição. E aí ele está com essa responsabilidade, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar a um bom nome e vamos ganhar a eleição novamente. E o que o senhor achou da declaração do deputado Mar de Menezes, que já foi presidente estadual do PSDB, revelando preferência pelo ex-prefeito Silvio Mendes e pelo presidente do Diretório Estadual, ex-deputado Luciano Nunes? Olha, eu acho natural, todos estão em sua preferência. Ele revelou na mídia, mas alguns revelam só entre quatro paredes, ali nas conversas informais. Eu não sei se isso contribui ou não, tem uma posição dele que eu acho que ele até como deputado do partido podia ficar um pouquinho mais na dele, mas ele é natural. Eu acredito que sim, até porque eu tenho dito para o prefeito e a maioria dos companheiros do PSDB e dos aliados, inclusive dos aliados, tem dito que confiam na escolha do prefeito Firmino e acredito que ele sabe escolher e incondicionalmente vão apoiar o candidato indicado por ele. O Elivaldo falou que... Então nós temos que ter confiança nele. O Elivaldo falou que está se afunilando, à medida que o tempo está passando. Hoje está em menos que três, em dois ou em mais que um? Olha, eu não gostaria de citar nomes, mas eu acredito que pelas pesquisas... Dois? Não, o perfil que tudo indica é que seja da equipe do prefeito. Tudo indica. Ah, boa revelação. Por quê? Porque eu acho isso. Porque o que está em discussão é a administração do PSDB na prefeitura, é a administração que o PSDB fez com o Firmino, fez com o Chico Gerardo, o Mauro Ferraz lá atrás, com o Silvio, agora com o Firmino. O que está em xeque é o modelo de gestão. Então, muito provavelmente, o candidato seja da equipe de administradores do prefeito. Um membro da equipe do partido do prefeito ou de um partido aliado? Aí eu não... nós não vamos... eu prefiro que seja do PSDB, é natural, sou presidente do partido, mas nós não vamos fazer imposição ao prefeito Firmino Filho e nenhum, aliás, dicas de passagem, eu observo, nenhum partido aliado hoje do prefeito está fazendo imposição com ele, que tem que ser de um partido tal, daquilo, que tem que ser esse nome. Estão deixando o prefeito bem à vontade e eu acredito que ele vai ter a sabedoria e a... vamos supor que o prefeito é muito sensível, ele vai ter a sensibilidade política, certo? De escolher um nome que una todo mundo. Aliás, ninguém está fazendo restrição. Eu mesmo sempre, quando encontro com ele informalmente, prefeito, escolha um nome bom. Eu, para mim, tanto faz. Você tem aí um elenco de nomes, muito bom para ser prefeito. Escolha um que ganha a eleição, que eu estou satisfeito e nós vamos abraçar a candidatura. Bom, já que o senhor fez essa revelação surpreendente, será o nome da gestão do prefeito Firmino Filho, candidato a sucessor. Agora, nessa questão que o senhor está diretamente envolvido, inclusive com a missão de organizar o PSDB. O PSDB hoje tem filiados para valer, o senhor e o vereador Samuel Silveira. Tem aí o vereador Venâncio para se filiar. Como é que vai o PSDB? Jô, Ninha volta, Ítalo Barros confirmou filiação. Pode incorporar também partidos como o Patriota? Pode sim. Nós estamos com vários outros candidatos a vereador, pretensos candidatos a vereadores, ou às vezes suplente ou então exercício, que estão com dificuldades com relação à formatação de partidos. O que é? Hoje, na legislação eleitoral, não permite aquelas coligações proporcionais. Então, você tem que formar um partido para ter legenda, para fazer um vereador, e um, dois ou três vereadores, e cada um tenta se arrumar da melhor forma possível. Eu até condeno esse sistema, porque eu sempre defendi esse distritão que não passou no Congresso Nacional, que se elegeria os vereadores mais votados. Mas, como forma de valorização de partidos, tanto que eu acredito que isso não cumpra esse objetivo, mas o que aconteceu? Aconteceu que você não permite a coligação, você continua com aquele teu percentual para ter a legenda, e isso faz com que muitas pessoas que têm uma grande afinidade com o PSDB, por exemplo, ou com outros partidos, procure um partido, não em função da ideologia, da afinidade, porque gosta, porque aprova, mas procura o partido simplesmente pela facilidade de se eleger. E cada um desses partidos se agrupa com suas estratégias para fazer o maior número possível de vereadores. E isso, às vezes, como você tem abordado, a imprensa tem abordado muito, afasta determinados candidatos que se dizem bons de voto. Não, esse candidato tem muito voto, aí não quer, aí tem partidos que dizem que tem um teto, só aceita candidato com potencial de, no máximo, 2 mil votos, 2.500, outro, um treino. Para equilibrar as coisas internamente. Para equilibrar as coisas. Então, isso é uma dificuldade que todos os partidos estão tendo na sua formatação da chapa. Mas nós estamos com uma estratégia e estamos montando a chapa. Eu acredito que o PSDB deve fazer em torno de seis vereadores eleitos na próxima eleição. e vamos ter a hegemonia da Câmara, como sempre aconteceu. A gente espera que isso aconteça. Agora, até março, aliás, até dia, se não me engano, 2, 3 de abril, que é o prazo final para a pessoa estar afiliada num partido para se candidatar, vai ter muita conversa ainda, Mandel. Elivaldo e Joelson, vai ter muita conversa, vai ter ainda gente que vai, volta. Tem uns aí que dizem que vai filiar, mas vai ficar vendo na hora como é que vai dar. Tem muito veto, né? Veto, tem. Tem vereador lá que não tem partido que queira ele de jeito nenhum. Não quer, não, porque deixou de, em vez de formar o seu partido, de entrar antes, eles agora, alguns vereadores com muitos votos, chegam e dizem, não, mas eu quero entrar nesse. Aí o partido não aceita. E quem não aceita, às vezes, até outro dia, eu vi um colega aqui, citar que diz, o vereador Edson Mello não está aceitando fulão. Está vetando? Está vetando, eu não veto ninguém. Tem veto lá? Não, o que acontece hoje é que o grupo que está se formando, à medida que ele está no grupo, ele quer ter, montar a sua estratégia de eleição. O vereador Caio Bucá é da base do prefeito Firmino Filho e está com dificuldade de achar um partido para disputar a reeleição. O vereador Caio Bucá, ele tem um partido, ele está num partido, ele se elegeu num partido. Então, eu estou achando que o vereador, que eu tenho o maior preço por ele, é um vereador combativo, um vereador que tem posições claras. Tem que ficar lá mesmo. Não, ele tem que montar a estratégia dele, porque eu não posso impor aos colegas que estão se filiando, impor que ele se filie. E eu não posso. Então, isso aí, às vezes, foi um erro estratégico dele, de não começar mais cedo, se arrumando. Deixou para a última hora, aí cada partido monta a sua estratégia. Isso tem muito, não é só ele não, tem outros colegas aí. E tem muitos vereadores com potencial de voto até significativo, estão tendo dificuldade de achar um abrigo numa determinada colegação. Enfim, esse sistema partidário brasileiro está a uma falência total. Quando você tem 30, 35 partidos existentes, ainda está se criando mais. Agora mesmo, o presidente da República, o próprio presidente da República, criando um partido. Então, isso aí está um negócio... Eu sou o PSDB, tenho uma afinidade com o PSDB, mas eu tenho que reconhecer que tem nosso sistema partidário brasileiro, tem que passar uma reformulação. E a legislação eleitoral tem que mudar. Eu acredito que tem que se eleger quem tem voto. Não é negócio de estratégia política para se eleger. Ah, vou... Determinado candidato perde a eleição com 5 mil votos e outro ganha com 2 mil votos. Não é legal. Eu quero agradecer ao senhor. Obrigado, vereador. Obrigado por ter vindo, vereador Edson. Obrigado, nós estamos sempre às ordens aí. Presidente do Diretório Municipal do PSDB.